E aí galera, aqui é o Obsinto, galera, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui outro server, esse aqui é o server Faction Deixa eu andar um pouquinho aqui, vou mostrar pra vocês, ó Essa aqui é a parte pra você entrar direto do Nether, tá vendo? Já tem um cara ali olhando pra fixar a mente ali Essa Overworld aqui é onde é o mundo, que você vai criar sua facção e vai chamar as pessoas, desabegueios Formar sua gangue aí e sair matando todo mundo Essa aqui é a parte do Shopping, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Tipo, aqui ele tem o barra Deixa eu abrir aqui o menuzinho aqui, pá Barra F F Help Tá vendo? É, só que tem que fazer separado, é meu filho Se eu não separar as palavras Help Aí, pronto Da próxima aqui você vai ver, ó, já tem ali, ó F Create, você vai criar o clã Site Home pra acertar o Home, Mote pra mudar a mensagem Invitar uma pessoa, quicar, tá vendo? Tem tudo, é igualzinha de PC mesmo Valeu todo mundo que apoia a série de Minecraft PE Server no canal Deixa aquele like, baroteio E vamos lá, deixa eu entrar aqui Até a hora que ele entra e dá uma puxada pra trás do seu Shopping e tudo mais A galera vai ficar aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó O cara já tá com a pazinha, já sentando, pasado no cara Vamos abrir aqui Principal Progresso Deixa eu ver se tem como quebrar esse negócio Nether Chest Todo mundo quebrando aqui Queria mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu voltar pra cá Clica aqui Vou andar um pouquinho pra lá Isso aqui é participal, ó Como é o de prática de todo o Server Factory, eu tenho isso daqui, ó Olha a destruição que tem A galera começa a fazer em volta e começa a destruir Mas tem sistema de kit também, pra você pegar seu kitzinho Isso aqui eu não peguei, mas tem kit, né? Você viu, o cara tá com uma pazinha de ouro ali Deve ser pra setar a área Ou tem o sistema de terreninho Tem o sistema de faction Que é onde você vai setar o home Não mostra quantos blocos que é, mas deve ser bastante, ó Os caras esperando louquinho pra sair ali Pra tretar, já saiu na porrada aqui já Galera, esse é o serve que eu queria mostrar pra vocês O ZP na descrição, entra aí, se divina Te chamo de amiguinho E até o próximo